Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Quero que me dês numa bandeja a cabeça de João Batista. Sabemos quem foi João Batista. Houve um homem enviado por Deus, diz o evangelista João. Seu nome era também João. Ele veio para dar testemunho da luz. A fim de que todos crescem por meio dEle. Quero que me dês numa bandeja a cabeça de João Batista. E nós ficamos com estas duas afirmações apreensivos. De um lado, João é todo de Deus. João é o precursor de Jesus. João veio preparar o povo judeu para o encontro com o Messias. A vida de João foi toda ela pautada no desígnio de Deus. E uma dançarina tem a audácia de lhe pedir, por ocasião de um baile, numa bandeja, a cabeça do homem de Deus. A cabeça de João Batista. E nós não precisamos ir mais longe. Detenhamos-nos aqui. É desígnio de Deus. E nós não podemos perscrutá-lo a fundo que muitos de seus eleitos, a começar por João Batista e depois a culminar com Jesus, tenham por parte dos homens, por parte da humanidade, um fim trágico. A humanidade contra Deus? Os homens de Deus contra a humanidade? Parece que sim. Na escritura está dito que quem se tornar amigo deste mundo, amigo do materialismo, amigo do que for pior neste mundo, se torna inimigo de Deus. E Jesus não reza para este mundo. A única finalidade deste mundo é passar. Claro, existem sementes boas no mundo. E, no entanto, elas não são a totalidade. Vamos ao mundo. Vamos pregar. Mas, prudentemente. Sabendo que alguns ouvirão, outros não escutarão. Sabendo que alguns ouvirão, outros não escutarão.